Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje como vocês podem ver tenho aqui uma convidada ao meu lado, que é a Claude, do Sister Vlogs. Se vocês ainda não saem o canal vão lá seguir. E nós fizemos um desafio muito interessante. Qual foi o desafio, Claude? Sim, nós fizemos um style swap que foi muito interessante, malta. A Claude é bailarina, portanto ela usa roupa super confortável, a maquilhagem que ela utiliza é um bocadinho de máscara nos olhos, portanto vocês já estão bem a ver como é que as coisas vão sendo, não é verdade? Exato. E eu tenho um estilo completamente all out, super glam, com postana falsa, ou seja, nada a ver com o estilo que a Claude utiliza no dia-a-dia. Portanto, vocês vão poder ver as nossas peripécias durante este dia, os nossos sentimentos, as nossas dores. E agora sem mais demoras vamos então passar para este vídeo e para esta experiência. E é sempre tudo. Bom dia pessoal, hoje é dia de ser Cláudio por um dia e estou a olhar para o meu tocador e já estou a sentir dor no meu coração de não me poder maquilhar hoje porque eu adoro, faz parte do meu processo de acordar e hoje só tenho permissão para colocar-me máscara e vou ter que retirar os meus anéis, vou ter que retirar as minhas pulseiras. A única coisa que eu posso manter é mesmo os brincos mais pequeninos. E vai ser isto. Hoje vai ser um Get Ready With Me bem básico, bem rápido. As minhas primeiras impressões assim que eu vi a roupa que a Cláudia me ia dar não foi algo que eu fiquei à surpreendida porque eu já sabia que seria dentro desse género. Esta vai ser a minha roupa de hoje. Portanto, vou ter uma suete, um soutien de desporto, uma camisola por baixo porque a Cláudia diz que utiliza muitas camadas de roupa, então isto são coisas até dela e depois tenho aqui então umas calças de fato treino também e vou usar uns ténis com isto. Mas depois quando ela me disse, Rochinha, não há maquilhagem, não há penteado, tens que andar com o cabelo amarrado que é uma coisa que eu não gosto nada a não ser que o cabelo esteja estilizado, eu pensei logo, é o meu fim. Eu adoro os meus 30 minutos ali de make-up, de cabelo, aquele tempinho para mim de manhã. É quase como se fosse um café da manhã. Temos aqui as provas do creme. Estou oficialmente sem anéis, sem pulseiras. Mal começou, já estou arrependida. Custou-me um bocadinho e eu comecei logo a ver a minha vida dar para trás, mas é desafio, siga para a frente, vamos ver o que é que vai dar. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu neste momento estou em sofrimento. Que outfit é este do dia? Sinto que vou ficar o dia inteiro de repouso no meu sofá. Isto não é justo. Elsie, tu achas isto justo? A Elsie nem me deve estar a reconhecer. Sem saltos. Sério, estou a sentir-me extremamente confortável, o que é bom, mas por outro lado não me sinto eu. Isto não é aí nas roxinhas. Foi ridículo o quanto a roupa afeta por vezes o nosso estado de espírito e o nosso mood. Eu senti-me toda a hora sonolenta. Vou agora regressar ao escritório. Vim a casa almoçar e entretanto estou agora a regressar para começar a trabalhar novamente. Mas confesso que este conjunto e o facto de eu não estar tão arranjadinha deixa-me realmente mais modo. Eu hoje bebi dois cafés, o que não é típico. E sinto-me muito... não é desleixada, mas sinto que a roupa está sem dúvida a afetar um bocadinho a minha produtividade. A melhor parte foi sem dúvida a questão do conforto. Eu senti-me extremamente confortável durante o dia inteiro, até mesmo com a questão da maquilhagem, podia tocar no rosto à vontade, não tinha que estar preocupada que ia manchar ou que ia borrar alguma coisa. E como ainda por cima estive a fazer mudanças aqui no office até que calhou muito bem, porque pude estar a mover as coisas à vontade. Estava extremamente confortável com o calçado que estava a usar também, porque normalmente utilizo saltos. Portanto, foi toda uma experiência e nessa parte devo dar props à roupa da Cláudia, porque realmente veio a calhar. Bem, pessoal, ainda estou no estúdio e estou só a acabar que o vídeo de hoje renderiz. Eu tive alguns problemas na edição e então ainda estou aqui porque eu hoje vou jantar com a Corby e com a Adri, com o meu outfit, que elas vão obviamente estranhar. E entretanto eu postei estes dois colados porque recebi há pouco e então estive a experimentar. Portanto, vamos fingir que eles não existem. E vou aproveitar então agora para fazer o desafio que a Cláudia me mandou, porque ela mandou-me um vídeo para fazer os alongamentos mais complicados e portanto vamos ver como é que eu me vou safar. O desafio proposto foi uma coisa que surgiu assim à última hora e eu disse, Cláudia, vamos fazer um desafio aqui no meio. E eu pensei logo, eu estou feita ao bife, porque ela vai me mandar fazer qualquer coisa relacionada com ginástica ou com dança. Preparem-se para um momento mais expectativa versus realidade de sempre. Vou agora reproduzir então o vídeo e vou ver os exercícios. E eu pensei logo, eu sou a pessoa mais descoronada à face à terra e sou a pessoa com menos flexibilidade à face à terra. Portanto, ó, isto vai ser um espetáculo. Isto vai ser tipo o show de humilhação da roxinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá, eu. A sério, tirem-me daqui. E eu tive que fazer os exercícios desse vídeo, que neste caso eram alongamentos. E como vocês podem ver nas filmagens, a minha figura foi absolutamente ridícula, porque não tenho flexibilidade absolutamente nenhuma. Mas sou bem, não vou mentir. Assim que acabei de alongar, senti-me até um bocadinho mais alta, diria. Portanto, até gostei da experiência. Tris, diz-me o que é que achas do meu look itchoo do dia. Então é assim, eu assim que vi a roxinha, eu pensei, bem, está tudo numa vibe assim mais de relax. Eu pensei, bem, se calhar, vou um bocado bem de vestida demais. E pensei, ah, também era para vir de calças de patrano. Até que ela me disse que estava a fazer este desafio e tipo, é zero roxinha. E quando é que tu estás de volta? Obrigada, amiga! E eu nunca pensei que o estilo de outra pessoa fosse tanto afetar aquilo que eu poderia sentir no meu dia-a-dia. Portanto, sem dúvida que foi uma experiência muito interessante, foi divertido e também foi muito confortável andar assim vestida o dia todo, apesar de não me sentir eu. Bárbara Corby deixava que eu vinha de pijama. Agora pensei. Ah, e o tênis e tudo. Nossa senhora, amiga. Esta camisola também é qualquer coisa, desculpa, claro, não estou a tentar ofender, mas realmente isto é zero e nas roxinha. Não, não, Deus te salva, amiga. Agora vai lá dormir e que só estás pronto. Mas, sem dúvida que é uma experiência enriquecedora, que eu gostei de sair da minha zona de conforto, mas devolvo o meu glitter, devolvo as minhas pessoas falsas, porque eu adoro o meu glam diário e apesar de ter adorado esta experiência, não troco o meu estilo por nada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e eu diverti-me imenso aqui a gravar com a roxinha. Apesar de ter sido um sofrimento total. Um pequenino sofrimento. Um bocadinho, assim, para as duas. Temos realidades completamente diferentes, portanto... Acho que isso é que também torna o vídeo giro e divertido. Sim, é o que torna interessante. Yeah. Portanto, não tenho medo de experimentar coisas novas. Para mim, sem dúvida que a melhor reação foi mesmo a cara da Dri, porque eu senti mesmo que a Dri pensou bem ou se calhar vim demasiado arranjada para o evento, que neste caso era hoje estar na casa da Corby, porque normalmente ela é a pessoa mais descontraída. Portanto, a reação da Dri para mim foi tudo. Se vocês gostam deste tipo de desafios aqui no canal, deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E, é claro, passem também no canal da Cláudia, que vocês vão adorar. É um canal só de vlogs, portanto, totalmente vocês vão adorar. Portanto, sigam. Vão conhecer também um bocadinho o dia-a-dia da Cláudia e da Glória também. E, vemo-nos no próximo vídeo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau!